Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal E hoje é um vídeo muito, muito, muito legal Porque eu tô aqui pra tirar algumas dúvidas de vocês Quanto à viagem com a Maria Alice, né gente? Porque surgiram muitas dúvidas Como que é viajar Porque pra quem tem bebê sabe o quanto é difícil viajar com bebê Tem muitas coisinhas, né? Muitas coisas envolvidas e tal E aí eu vim aqui tirar as dúvidas de vocês Quanto à nossa viagem pra Europa com a Maria Alice Como foi e tudo mais, tá bom? Então eu acho, não, tenho certeza se vocês gostam desse tipo de vídeo Que eu pego pra responder perguntas Tem um tempo que eu não faço E eu falei, ah, vou fazer respondendo as perguntas Sobre a viagem com a Maria Alice E se vocês quiserem que eu responda sobre outra coisa também É só vocês comentarem aqui, tá bom? Deixa muito like aí no vídeo Se inscreve no canal, gente, por favorzinho A gente tá arrumado 10 milhões, então vai Se inscreve, compartilha com todo mundo Pra todo mundo se inscrever aqui também Pra gente bater 10 milhões antes do ano acabar, tá bom? Conto com todos vocês Segue no Instagram, tá aparecendo aqui em cima E comenta aqui o que vocês querem ver aqui no canal E ativa o sininho e serve de todo santo dia Sete horas da noite, tá? É isso, tô gravando aqui O Zé Felipe tá tomando banho Então ele vai tá cantando no chuveiro Às vezes ouviram um barulhinho de fundo É ele cantando no chuveiro Eu peguei aqui Vai ser um vídeo bem rapidinho Só pra tirar as dúvidas de vocês Que eu tô recebendo bastante perguntas E é isso Separei 10 perguntinhas Que vocês mandaram pelo meu Insta E bora Primeira pergunta Ana Kawane Um beijo, Ana Obrigada pela sua pergunta Ela mandou assim Ela chora dentro do avião? Então, gente Eu até fiz um vídeo dela Viajando, né? De avião Primeira viagem internacional Oi! Nossa, pera aí, gente Já volto Voltei Gente, eu fiz até um vídeo Da Maria Alice viajando Primeira viagem internacional Ela teve só um momento Que ela chorou no voo E aí depois ela pegou no sono E dormiu o voo inteiro Eu não sei se foi porque A gente viajou na parte da noite Ou se foi porque Tipo, ela só chorou no início Que ela tava um pouquinho Querendo dormir E a Maria Alice luta contra o sono E quando ela pegou no sono Ela foi direto Então ela chorou Tipo, mano Menos de dois minutos Sério Graças a Deus Porque eu já tava Sabe quando você fica tipo Ai, é apreensível Que tem muitas pessoas em volta E aí a criança chorando Mas aí ela foi tipo Chorou dois minutinhos No máximo E dormiu a viagem inteira Próxima pergunta Giovana Silva Um beijo, Giovana Obrigada pela sua pergunta Ela mandou assim A Maria Alice chora muito Quando sai do conforto dela? Não, gente Tipo, ela não Quando ela sai do conforto dela Tipo, a Maria Alice Ela é Querendo ou não É um bebê que ela viaja muito, né A Maria Alice viaja muito Então, não Tipo, ela Ela Claro que ela Ela fica um pouquinho chatinha No primeiro dia, né Tipo, um pouquinho enjoadinha e tal Que até a gente Fica meio Enjoadinha quando a gente viaja Fica meio cansado, né Ela também Não é diferente com ela Mas ela não fica tipo Ah, chorando De todo, não Sabe? Ela fica um pouco enjoadinha É mais difícil pra dormir Porque ela quer ver tudo Ela fica olhando tudo Ela tá curiosa demais Mas depois dá tudo certo Próxima pergunta É da Camila Souza Um beijo, Camila Obrigada pela sua pergunta Ela mandou A primeira viagem da Maria Alice Foi pra onde? Gente, se eu não me engano Foi Pra Gramado Se não foi Gramado Foi São Paulo Tipo Ou Gramado foi a primeira E São Paulo Segundo ou São Paulo Primeiro e Gramado Segundo Mas acho que foi Gramado Ou não Foi um desse, gente Ou Gramado ou São Paulo A próxima pergunta É da Santos Natani Um beijo Santos Natani Obrigada pela sua pergunta Ela mandou Você levou babá Ou está se virando sozinha com ela Gente, eu trouxe a babá A Bill veio com a gente Acompanhando a gente Porque a Bill é enfermeira Ela tem técnico de enfermagem Então a gente trouxe ela Porque, enfim Ela sabe Se acontecer qualquer coisa Ela sabe, entendeu? Tipo Morro de medo Se Deus quiser não vai acontecer nada Não vai acontecer nada Mas a gente trouxe ela Pra ajudar A tomar conta da Maria Alice Né Próxima pergunta Maria Monte Um beijo, Maria Obrigada pela sua pergunta Ela mandou O Zé Felipe tem ciúmes Com ela e você? Gente Mano A criança tem Quatro meses Eu Quatro A criança tem quatro meses de vida E o Zé Felipe Morre de ciúmes dela, gente Morre de ciúmes dela Esses dias lá na fazenda É... Eu não sei se apareceu no vídeo Que eu fiz de vlog E a gente entrando na... Não, não Não, porque nesse dia eu não fiz Não filmei Que eu entrei com ela na lagoa A gente foi lá Entrar com ela na lagoa Tava bem calor Falei Ah, vamos entrar com a Maria na lagoa E tal E aí a gente ali Trocou ela peladinha Aí o Zé Felipe Pode ir lá colocar Uma roupinha Um biquininho Uma fraldinha Pra entrar Eu falei Que isso, Zé? Aí o Arnica, né Que tá com o Zé Felipe Desde que ele era criança Que colocar roupa aqui Se entrava nessa lagoa pelada Também pode deixar a menina Entrar pelada E aí a gente foi levar Maralhice peladinho Mas ele já tava reclamando E de mim ele tem ciúmes também Só que tá bem mais controlado agora Os ciúmes dele Tipo, ele tá conseguindo controlar melhor Sabe? Os ciúmes comigo Agora com a Maralhice Ele tem ciúmes Né, amor? Pelado, Magalha Gente, que bom Tá uma conversa ali Vou só terminar de gravar aqui Viu, gente? Obrigada Próxima pergunta Gael Ferreira Um beijo, Gael Obrigada pela sua pergunta Ele mandou assim Como que foi pra tirar o passaporte dela? Gente, foi super tranquilo Fiz até um vlog aqui pro canal Quem quiser procurar aí O primeiro passaporte da Maralhice Foi super, hiper, mega tranquilo A gente chegou lá A gente fez a fotinha dela Até lá na hora Com o celular mesmo Tipo, tiramos o celular Segurei ela E tirou a foto dela Foi super tranquilo E aí, pronto O passaporte não precisou fazer digital Né, precisa de digital no RG No RG a gente ainda não fez Eu vi uma menina que eu sigo no Insta Fazendo o passaporte do filhinho dela O filhinho dela é um mês mais velho que a Maralhice E ela foi um parto pra fazer a digital dele Então Eu não sei como vai ser com a Maralhice na RG Porque a mãozinha dela Ela não para com a mãozinha Ela não para Pra gente fazer a mãozinha dela Aqui na tatuagem Foi complicado Mas não foi tão assim também não Acho que talvez a digital na RG Fique fácil Aqui ela se fica pensando durante o vídeo Ótimo Próxima pergunta Pemely444 Um beijo Obrigada pela sua pergunta Ela mandou Por que você não dá peito pra menina? Por que eu vou dar peito se não tem leite, gata? Me explica Vou colocar o peito na boca dela Tipo Fiquei Maralhice no meu peito Cada pergunta que eu vou te contar Eu vou te contar É cada perguntinha Aqui no breve Não sei porque eu separei essa pergunta Mas é porque eu precisava mostrar pra vocês O que eu tenho que ler Tem umas coisas que eu tenho que ler Eu sou obrigada a ler essas coisas Vou responder essa Por que você não dá peito pra menina? Não Você não dá peito pra menina? É Ela não vai dar peito pra menina Porque o leite dela secou Mas se você quiser uma Para você chupar É Próxima pergunta Poxa Eu vou deixar que de pão Certo 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 É brincadeira Viu gente Leva sério Nada que eu fale Próxima pergunta Bruna Caroline Eu acho Bruna Caroline Um beijo Bruna Obrigado pela sua pergunta Ela mandou Você leva o berço quando viaja? Não, gente, normalmente os hotéis tem berço, sabe? Ou a gente pega uma cama a mais E aí a Maria Alice dorme na cama Tipo, coloca almofadas assim em volta Pra ela não rolar nem nada E é isso, mas por exemplo Aqui nesse hotel aqui de Portugal tem o berço Tipo, berço de madeira, tudo bonitinho Aí coloca no quarto e ela fica dormindo no bercinho Tudo ok Bem legal A única coisa que a gente leva quando viaja Tipo, por exemplo, pra essa viagem A gente trouxemos o tapetinho dela pra ela brincar, né? E pra ela ficar brincando e tudo mais E também a gente trouxe a banheirinha A banheirinha portátil, sabe? Pra carregar mesmo, na mala Tanto que a Maria Alice, com 4 meses A gente veio com duas malas de 23 quilos Vê se pode Vê se pode Próxima pergunta Da Isabelle Cristine Um beijo, Isabelle Obrigada pela sua pergunta, ela mandou Ela precisou fazer o teste do Covid? Gente, sim, Maria Alice precisou Precisou fazer o teste do Covid E eu vou até deixar um vídeo Que eu filmei o teste Quando ela tava fazendo o teste Que no dia que ela foi fazer o teste Foi o dia que ela tava tirando as fotinhas Pro meu adversário dela Então a gente já tava com a câmera lá embaixo E eu falei Vou gravar aqui Porque é pra ter registrado, né? O primeiro teste de Covid Da Maria Alice que ela fez E eu vou deixar aqui pra vocês o videozinho Primeiro teste de Covid Da Maria, gente Nós vamos registrar Bem superficialzinho, né? Você presta com a molha também? Pode, pode molhar Molhar fica melhor, né? Aí você seguiu a cabecinha dela assim Pra ela não bater, tá? Preciso fazer, né? Pra viajar Preciso Precisa Marizinho, essa moça Muito bom, Marita Mais forte que eu, Tereza Muito bom, Marita Aê, Marita Palma Ela é forte, pessoal De brinde ganhou a Tereza Eu sou forte Eu gosto disso Eu sou muito adulta Fez demais Fez e nem reclamou Mentira É, que fazia Ô papazinha Você é forte, hein? Oi, hein? Estilaba de todo mundo, né, velho? Dá uma costerinha no nariz Eu sou forte, pessoal Eu tampo assim, eu durmo Eu sou assim Eu sou forte Ela me deixa com fome e com sono É isso Próxima e última pergunta Thaís Santos Um beijo, Thaís Obrigada pela sua pergunta Ela mandou Como ela reagiu ao fuso horário de Portugal? Gente Ela ficou meio... Ela no primeiro dia já acostumou Nossa, vai usar esse tênis Eu acho que vou usar aquele novo Não, vou usar este tênis Joseph, você pediu pra separar pra você? Não, mas é a mesma coisa Não, então usa este Gente, a Maria Alice Com um dia, se não me engano Ela já tinha acostumado com o fuso Não precisa dizer que ela dorme muito mesmo já E aí, tipo, pra ela foi de boa Mas com um dia ela já tinha acostumado com o fuso A gente ainda não acostumou E ela já tá dentro do fuso de Portugal Por exemplo Da 7, 8 horas daqui de Portugal Ela já tá dormindo Já tá dormindo pra dormir a noite inteira Isso aconteceu no Brasil, por exemplo Aqui, 7, 8 horas da noite aqui No Brasil é tipo 4 da tarde 3 da tarde Aqui ela já tá dormindo pra dormir o resto do dia Tipo, então ela Pegou super no fuso A Maria Alice é perfeita, né, gente? A Maria Alice, ela é perfeita Ela não tem um defeito O nenenzinho da mamãe Mas foi isso, gente O vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa muito o like Se inscreve no canal também A gente tá rumo a 10 milhões Se inscreve pra assistir Pra todo mundo se inscrever Ativa o sininho E segue o vídeo todo santo dia 7 horas da noite, tá bom? Segue no Instagram E comenta aqui ideias de vídeo É isso Um beijo E até o próximo vídeo aqui pro canal Tchau 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 Tchau